Quando o meu pensamento está girando livremente em torno do ser É hora de refletir porque houve aquele adeus Nunca pensei que uma palavra trouxe a si desamou tanto mal querer E que a felicidade andava junto empareado com esse sofrer Sinto tanto tua falta e vejo refletir no espelho da vida E com amor e humildade lembro de você querida E nos amamos, nos adoramos, prometemos dividir casa e comida Mas uma discussão à toa destruiu as nossas vidas Pelo menos Quando era bom se não existissem brigas E por um motivo dividir as nossas vidas E ficar sozinho chorando esse desamou Vou medir palavras, vou fazer um julgamento Jamais vou perder quem amo por momento Pra não ficar sozinho em busca de um novo amor Quando o meu pensamento está girando livremente em torno do seu É hora de refletir porque houve aquele adeus Nunca pensei que uma palavra trouxe a si desamou tanto mal querer E que a felicidade andava junto empareado com esse sofrer Sinto tanto tua falta e vejo refletir no espelho da vida E com amor e humildade lembro de você querida Que nos amamos, nos adoramos, prometemos dividir casa e comida Mas uma discussão à toa destruiu as nossas vidas Meu Deus Como era bom se não existissem brigas E por um motivo dividir as nossas vidas E ficar sozinho chorando esse desamou E outra vez Vou medir palavras, vou fazer um julgamento Jamais vou perder quem amo por momento Pra não ficar sozinho em busca de um novo amor Meu Deus Como era bom se não existissem brigas E por um motivo dividir as nossas vidas E ficar sozinho chorando esse desamou E outra vez Vou medir palavras, vou fazer um julgamento Jamais vou perder quem amo por momento Pra não ficar sozinho em busca de um novo amor Quando era bom se não existissem brigas E por um motivo dividir as nossas vidas E ficar sozinho chorando esse desamou E outra vez Vou medir palavras, vou fazer um julgamento Jamais vou perder quem amo por momento Pra não ficar sozinho em busca de um novo amor Meu Deus Como era bom se não existissem brigas E por um motivo dividir as nossas vidas E ficar sozinho chorando esse desamou E outra vez Vou medir palavras, vou fazer um julgamento Jamais vou perder quem amo por momento Pra não ficar sozinho em busca de um novo amor ... ... ... ... ... ... Obrigado.